Oi, Amaury. Hoje eu recebo aqui no Passatempo uma das melhores e mais talentosas duplas de música sertaneja do Brasil. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Eles já lançaram juntos 17 CDs, 3 DVDs e venderam mais de 10 milhões de cópias, deixando suas vozes e interpretações firmes no cenário nacional, através de seus grandes sucessos como Moleca, Ela é Demais, Cara de Pau e Filha, entre muitos outros. Com vocês, Rick e Renner. Com certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá. Rick e Renner, que prazer em ter vocês aqui. Há quanto tempo, né? Prazer é nosso. Prazer é nosso e a gente estava com saudade de você. É, faz tempo. Alguns anos, né? Alguns bons anos. Prazer em dobro, né? Mas o mais importante é que a gente continua maravilhoso. Você, então, mudou nada. Ah, não mudei nada. Não mudou nada. São seus bons olhos. Continua linda. É graça. Simpática, elegante. Obrigada. Coisa boa. E é isso aí. Nossa. É o que a gente espera das pessoas que a gente encontra, né? Com certeza. Vocês gravaram um... O último trabalho de vocês foi esse EP? Exatamente. Na verdade... O que vocês gravaram? Quantas músicas tem esse EP? São cinco músicas, né? Cinco. Que, na verdade, ele é uma espécie de... Uma ponte. Uma ponte aí pra outro projeto que tá vindo, que é o DVD 20 Anos de Sucesso. E a gente, como o disco passado, o DVD bom de dança, né? A gente lançou pra não ficar aquela lacuna muito grande de um pro outro. Entendi. A gente lançou o EP. Entendi. Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinhos, casco, mexe, deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchan, rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchan, rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até um dia clarear Agora tem algumas participações, não tem, nesse DVD? Tem. Importantes, inclusive. Tem, tem uma galera boa aí. Tem o Eduardo Costa, tem o Eduardo Costa, tem o Rio Negro e Solimões. Tem o Pablo, que é aquele menino que é o rei do Arrocha lá na Bahia. Sim, sim. O Fabrinho, aquele moreninho lá. Móis sucesso no Nordeste. E tem uma coisa que a gente, um cara que a gente trouxe aí que era uma coisa que totalmente fora do Rick Renner, que é o Léo Maia. Ah, sim. Canta muito, né? Canta. A gente fez, foi um disco que foi, na verdade, uma festa, né? Foi bem legal. Sonho que já não é sonho, preciso agora Pisa que já não é pisa, mar que não é mar Seus olhos, uma luz acesa, abril de farol E agora eu vou falar, né? Ah, sim. Agora sim? Não é? Candidato ao Grammy Latino. Isso, isso. Isso é muito legal. Vocês vão estar presentes nesse Grêmio? Eu tenho certeza que não, porque a data do Grêmio, a agenda do mês não permite a gente, tá, né? Ah, tá. Mas o fato de se ganhar vai ser uma delícia, né? Nossa, maravilha. O fato de estar indicado já é um prêmio. Já a indicação já é uma vitória. Vamos torcer muito, né? Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Mas vocês estão juntos na estrada há muito tempo, né? Aliás, antes de... Estão juntos na estrada Houve uma separação entre vocês De um ano e meio, mais ou menos O que aconteceu? Na verdade, é o seguinte Eu costumo dizer que O que aconteceu entre Rick Renner Não foi nenhuma separação Na verdade, a gente ficou um ano e meio Sem gravar um disco, né? Eu acho que foi isso Porque, às vezes, a gente chega num lugar E tenta explicar isso A pessoa fala assim pra gente Mas vocês separaram? Né? Então, essa coisa foi Uma coisa que a gente não foi pra imprensa A dizer, olha, a dupla aí que Renner tá separando Uma coisa parecida Aconteceu, acho que tava num momento em que Existia uma certa Insatisfação Tanto da minha parte quanto da dele Com relação a tudo que tava acontecendo A gente tava afim de buscar alguma coisa diferente Existia uma saturação de tudo mesmo Um certo desgaste mesmo Normal, acho, do tempo, né? E a gente buscou, na verdade Cada um fazer um trabalho solo Buscar alguma novidade E o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte A gente descobriu, depois de algum tempo Que a separação de uma dupla do tamanho de Rick e Renner Ela pode até acontecer A dupla, um separado do outro Mas existe algo mais além disso, né? Existe um público todo muito grande Por trás de tudo isso Existe uma explicação muito forte a dar pra todo mundo E existia uma coisa muito forte na internet Pedindo uns movimentos Pedindo volta Rick e Renner Aquela coisa toda E a gente percebeu que a melhor coisa a fazer Naquele momento Era a junção da dupla Já que não existia nenhuma coisa tão absurda Tão séria pra dupla ficar separada Tanto que a gente tá aqui Que bom, que bom Tanto que a gente tá aqui Então a gente prefere dizer o seguinte A dupla acabou quando tinha que acabar E voltou quando tinha que voltar E é assim Dizer que nós, os meus cantores Quantos a gente fica sabendo Que uma dupla amiga separou É chato pra gente isso A gente não gosta Então serve pra quem tá pensando Entendeu? Ou pode amanhã acontecer De ter um pensamento Procura se libertar das vaidades Do orgulho Conversar porque é o seguinte A ficha, depois que a ficha cai Entendeu? Que você vai entender que O Brasil comprou a dupla imagem Dos dois juntos E depois não aceita Nem a mídia E nem o público Aceita um separado do outro Aí que é o grande Por isso É mais um motivo De que a gente hoje pode dizer o seguinte Não existe Rick sem Renner E Renner sem Rick O Eduardo Costa Resumiu isso muito bem O Eduardo falou assim Como amigo A gente torce pra cada um de vocês Mas como fã A gente só ama os dois juntos Ah, mas é mesmo É na verdade? Que coisa linda isso dele Muito, muito linda mesmo Ela me falou da falta De amor e de carinho E eu aqui passando Minhas noites tão sozinha Ela falou de amor E o coração enlouqueceu Quando ela desligou Aí quem chorou viu Eu chorei de cara Ela chorou de lá Eu chorei de cara Ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela chorou de cara E ela chorou de formula